A Graça e a Par de Deus, nosso Pai, o Amor de Jesus, nosso Irmão e a Força do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que hoje aniversaria nesta terça-feira, dia 24 de dezembro. Parabéns ao Padre Felinto Elísio que celebra hoje seus 35 anos de ordenação presbiteral. Parabéns ao Sebastião Marinho, grande colaborador, membro da equipe de coordenação da Solenidade de Corpus Christi. Parabéns Sebastião Marinho. Parabéns Ana Clara, Wendina Teixeira, Gustavo Ibiapino, Jonathan Eduardo, Amanda Rodrigues, José Lucas, Lorena Lameira, José Roberto, Samara Cristina, Francisco Lima, Bruno Mota, Alessandra Helena, Marco Silva, Eva Pereira, Isabel Rodrigues, Janaira Carneiro, Janaira Carneiro, Alcineide Ferreira, Natália Rodrigues, Natália Francisco Orlando, Bianca Lorani, Cristiane Santos, Natália Alves, Natália Soares, Diva Milhomen e Bete. Parabéns a vocês que celebram hoje o dom de suas vidas. Parabéns. Celebrem com alegria, celebrem com gratidão. Participem da celebração eucarística e agradeçam a Deus esse grande dom que é a sua vida, que é a sua existência. Que essa vida seja vivida sempre com dignidade, procurando defender e respeitar sempre a vida. Parabéns. Que Deus lhe abençoe.